O que causa dor? Eu não tô de manhã, de manhã, tu sonha em ver no chão Quem não te ganha suponha que tem a coração Eu não tô de manhã, de manhã, tu sonha em ver no chão Quem não te ganha suponha que tem a coração O que causa dor? Todo mundo brigando e querendo falar de amor Vamos combinar Acho que a gente no fundo virou muito falador Diz um ditado Eu não tô de manhã, de manhã, tu sonha em ver no chão Quem não te ganha suponha que tem a coração Eu não tô de manhã, de manhã, tu sonha em ver no chão Quem não te ganha suponha que tem a coração Eu não tô de manhã, de manhã, tu sonha em ver no chão Quem não te ganha suponha que tem a coração Eu não tô de manhã, de manhã, tu sonha em ver no chão Quem não te ganha suponha que tem a coração Eu não tô de manhã, de manhã, tu sonha em ver no chão Desapar